Hello, darmas! E aqui nós estamos aqui hoje para fazer uma mudança da mesa do outono para o inverno, que é a época de Natal, aqui para nós. Aí para vocês o Natal é no verão. E aqui o que nós fizemos, olha, nós estamos usando, se você ouviu na mesa anterior, a mesma toalha, o cobertor das cadeiras, que é um cobertor muito elegante com seda florado. E a gente vai usar as cores douradas que já está aqui, os talheres e os copos estão tudo aqui. Só o que eu vou mostrar é a finalização, a organização dessa mesa, que vai ser os pratos e também os lencinhos e os anéis que a gente vai fazer para a época de Natal. Ok, então o que nós estamos fazendo aqui hoje, você pode ver que a mesa está meio feito, mas o que nós estamos mudando é a partir de volta para a Christmas. Então, você pode usar a mesma coisa, a mesma coisa, as far as a silverware, a cups, a glasses, vamos usar isso, e vamos usar isso, e vamos usar algumas plazas e colocar um outro centro-pice em, e você pode fazer isso mesmo, é muito simples, just have the everything ready for the season. Now, when you go into spring, it's a little bit different, so you probably want to change the color of your challengers here, and your tablecloth. But for now, for the winter, we want to keep these here same tones, and we're going to go ahead and put the plates down and decorate it for Christmas. E aqui você pode ver que a gente trocou de um prato moderno para um prato mais tradicional. E como vocês sabem que rosa é minha cor favorita, sempre tem que ter um detalhe de rosa em tudo que eu faço. Ok, so, we switched over the plates now, we got a little bit of the Christmas colors in there, got the reds and the greens, alright? And so, this is the first part of decorating for Christmas. Now, we're going into, going to get into a couple more things here. We've got the napkins that we have to put down, and you'll be able to see that she's got some different napkin rings that really ring out the season. Aqui nós temos os napkin rings, e são oito napkin rings. Eu comprei esses napkin rings no Amazon.com, e eu tive que procurar bastante para encontrar, porque eu queria exatamente como está aqui. Eu queria dois que diz Feliz Natal, que é Merry Christmas. Eu queria dois com as renazinhas, olha a coisa linda, olha essas pedras semi-preciosas. E aqui eu tenho dois Papai Noel, e aqui tenho duas árvores de Natal. Eu não vou precisar de usar todos esses, porque a minha mesa só tem seis lugares. Então, eu vou escolher os que eu mais prefiro, que eu vou usar dois que diz Feliz Natal, um que tem a reninha, dois Papai Noel e uma árvore de Natal. E os outros dois eu guardo. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Eu vou usar o mesmo estilo que eu usei na última mesa, porque é muito mais fácil de demonstrar os anezinhos que botam, os napkin holders, que é os anelzinhos para os... E aí eu vou, mais uma vez, é como se fosse um leque. E aqui eu vou pegar e colocar aqui dentro do anelzinho. Vai ficar coisa linda, gente. Olha essas pedras maravilhosas nessa árvore de Natal. Ai, eu adoro. Eu adoro de verdade ir no Amazon, porque eu sempre encontro as coisas que eu estou procurando. Olha que coisa linda. Olha, eu estou apaixonada por essas coisas, pelos detalhes. E aqui, vamos aqui colocar um mais, que vai ser... Vamos colocar o Feliz Natal. Olha só, é muito maravilhoso. E a diferença que faz, né, nessas peçazinhas, para fazer uma... que modifica a sua casa ainda mais, assim, vamos ver. Você pode ver que ela está colocando os anelos com os anelos com os anelos. O primeiro é o que tem o Christmas tree. E é muito simples. Você só pode fazer o anelos com um anelos com um acordeon, e aí você pode trazer o anelos com o anelos com o anelos. E você pode trazer o anelos com os anelos. E aí você pode fazer um grande flor, eu acho. E ela vai fazer isso agora com quatro mais, e aí nós vamos colocar os anelos com os anelos. E aqui é o que diz Feliz Natal, Merry Christmas. Merry é Feliz, Christmas é Natal. E olha aqui, que maravilhoso, gente. E aqui, gente, olha que maravilha. Eu fico assim deslumbrada com essas coisas. Olha a arrozinha de Natal com as pedrinhas lindas, vermelhas. São como joias. Papai Noel aqui. Aqui tem a palavra Feliz Natal, que é Merry Christmas. Aqui do outro lado nós temos a reina. Olha que trabalho de arte essa reina. Olha essas pedras. Ok, e você pode ver que nós temos aqui na tela. Você pode colocar eles em cima do topo da plate. E então, quando alguém se sentar, eles vão ter o Merry Christmas pointing para eles. Você tem o Merry Christmas. Você tem o Christmas tree. E aí você tem o Santa. E aí você tem o Merry Christmas. E aí você tem o endo de cada tópico, então você tem o endo de cada tópico. E aí você tem o endo de cada tópico. E aí você tem o deere. E aí você tem o deere aqui. Ok, ok, só adindo um pouco mais. Nós temos essas letras que são cortadas de árvore. E aí você tem o believe, nós temos o peace, nós temos o joyful. Nós temos o Merry Christmas. Então, é só um pouco mais de um acento que nós temos a tópico. E aqui nós colocamos mais assim as mensagens natalinas, que é o que diz Merry Christmas, que é Feliz Natal, Merry Christmas. Aqui, acredite, que é Believe. Aqui também nós temos paz e felicidade. Não é só, isso aqui são tudo mensagens maravilhosas por Natal e o Ano Novo. Ok, so, we've got the centerpiece here. we're going to assemble that over here on the island and then we'll move it over to the table. This here is a little like an icicle tree and it lights up as a battery in it. Alright? And then we're going to be putting that on the gold plate and then we've got the little characters down here that we're going to put around the bottom. And then finally, we're going to cover it with a little bit of snow. E aqui nós temos uma arvorezinha que é feita de gelo e aqui vocês têm os homens de neve cantando a árvore de Natal. Aqui nós temos as crianças brincando fazendo uma bola de neve. Papai Noel e ela aqui, a meninazinha com as renazinhas. E isso aqui a gente vai usar para fazer a peça central da mesa. E essa estátua aqui e tem música e tem luz também. Então vamos colocar aqui para vocês verem. Isso aqui vai no meio. E aqui nós podemos colocar deixa eu postar aqui um pouco para trás. Aqui no lado o Papai Noel e do outro lado a meninazinha com as renas que são tudo símbolo do Natal. E para cobrir aqui o prato e que a gente também está usando o prato na cor dourada que é a cor das coisas que comemos. E aqui é só jogar um pouco dessa neve ao redor para dar mais uma sensação de que é inverno e época de Natalinho aqui para nós e para o mundo. Deixa eu ver aqui uma coisa vou botar um pouco mais dessa aqui e é só o que você faz aí você cobre é como se eles estivessem na neve que é o que mostra aqui que eles estão na neve. então você só quer cobrir o bottom dos personagens com um pouco de neve você pode comprar isso em qualquer lugar em Wal-Mart ou qualquer coisa e parece um pouco como o neve e é um pouco de neve não é? Isso aqui adiciona a isso dá mais aquele tudo de Natal nas coisas né? nós temos o centro da mesa vocês estão vendo vocês estão vendo aqui nós usamos diferentes figurinos de Natal e usamos a neve para fazer o conjunto assim a união das peças eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa esse vídeo se vocês gostarem eu peço a vocês que se você não é inscrito no canal se inscreva e deixe o seu joinha para o YouTube saber que você gostou do vídeo e compartilhar esse vídeo gente compartilhe para ajudar a gente a fortalecer o nosso canal nós temos um sorteio aí no final do ano você pode ver no top dos vídeos que diz não se a gente chegar a 10 mil inscritos até o dia 30 de novembro nós vamos ter um sorteio de 6 mil um dinheiro para os inscritos do canal muito obrigado por assistir os nossos vídeos um grande beijo no coração de vocês eu beijo vocês no próximo vídeo ok vamos traduzir um pouco em inglês aqui nós temos a parte do centro colocada aqui e você pode ver os pequenos caractérios eles tem o snow em torno eles dá um tempo feliz do ano certo? você tem os senhores cantando você tem o santa você tem os filhos no snowball e a little girl feeding o reino ok e agora nós vamos pan back aqui você pode ver o table é complete agora esse table foi just switched over do fall para o winter e não não foi que muito a lot que foi que foi set só a few coisas como você pode ver os little rings no napquins o centro piece nós colocamos um um em no e e é set para o so on behalf of Gringo with Zenobia we thank you for watching our videos if you haven't subscribed please hit that subscribe button like and share the videos and ring the little bell so you'll know that when we have new videos come out you'll be alerted so so you guys take care have a wonderful holiday a you 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 you